O meu nome é Samuel Pereira e a minha missão aqui é ajudar cada vez mais empreendedores a utilizar o poder da internet e das redes sociais para assim conseguir escalar ainda mais o seu negócio, aumentar as suas vendas e conseguir ter mais tempo de qualidade com a sua família. Olha, a melhor fonte de tráfego é onde o seu público-alvo está. Esse é o ponto, né? Uma fonte de tráfego boa tem que ter algumas coisas. Ela tem que ser escalável, tá? Escalável é porque se você compra uma fonte de tráfego e ela esgota com 100 cliques, com 1000 cliques, poxa, tem que ser uma fonte de tráfego escalável. Então hoje em dia, Facebook, Instagram, YouTube são excelentes fontes de tráfego. Uma outra coisa que ela tem que ter é você conseguir aí trazer o público-alvo certo, né? Não é só trazer cliques, trazer pessoas para dentro do seu site. Tem que ser onde pessoas que você consegue vender, consegue monetizar, né? Então esse ponto é muito importante. E eu, 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 essa pergunta é muito comum, qual a melhor fonte de tráfego? Eu acho que ela, ao mesmo tempo, ela é muito perigosa. Porque todo mundo quer encontrar a melhor fonte de tráfego do outro cara, ou quer que, gente, fonte de tráfego é muito importante, é muito importante, é o que faz o nosso negócio, não, não é o que faz o nosso negócio, é o que traz as pessoas para o nosso negócio, mas não é o que faz o nosso negócio. A coisa mais importante é a audiência. E quando a galera entender isso, que a coisa mais importante, mais importante do que fonte de tráfego é conquistar a audiência, porque não adianta nada você trazer mil pessoas para a sua rede social, para o seu site e não se transformar em audiência. Audiência é o cara que fica, é o cara que volta, é o cara que compra de você, é o público que compra de você, tá? Vale muito mais do que pensar só em fonte de tráfego. Se você tiver, por exemplo, um exemplo, se você tiver uma copy mais ou menos, com um tráfego bom, você vende. Se você tiver uma copy ruim, uma bosta copy com um tráfego bom, você não vende. A copy é mais importante do que o tráfego, para você ver, vem primeiro. Então, assim, eu acho que tem que inverter um pouco mais essa pergunta, tá? Preocupar mais em audiência, como conquistar a audiência e tal. E a fonte de tráfego, melhor fonte de tráfego para cada negócio vai ter uma. As maiores hoje, as melhores que eu posso te falar, tem sido para a gente, principalmente, Instagram e YouTube, tá? São duas fontes de tráfego incríveis hoje que mais performam. A gente tem várias fontes, desde blog até... LinkedIn gera um pouco para a gente também, mas, enfim, né? Desde YouTube, Google, né? Mas o que mais tem performado e onde eu mais invisto energia é no Instagram e no YouTube.